Ela está percorrendo todo mundo que está na sala exatamente nesse momento. Depois dela percorrer toda essa lista, ela vai nos gerar um arquivo para que a gente, o nome de todo mundo já em ordem alfabética, com a chamada já pronta, né? Com a presença já feita e você pode guardar em algum lugar para usar depois. E lembrando que ela só faz a chamada na hora, tipo agora quem está aqui vai receber a presença. Se alguém entrar depois, não vai receber, entendeu? Por quê? Porque ela percorre toda a lista, né? Pronto, ela me gera já o relatório. Está aqui o nome de todo mundo em ordem alfabética, de acordo com o nome do e-mail que vocês entraram. Toda a lista. Naquela hora que eu fiz, tinha exatamente o quê? 113 pessoas. Então, está aqui a chamada das 113 pessoas que estavam com a gente às 18 horas e 56 minutos, que foi o horário que a gente fez a chamada. E aí, eu posso transformar isso numa planilha do Excel. Se eu quiser, eu aperto aqui dentro, botão Ctrl A e copio. Ctrl A é para selecionar tudo, né? Aí, Ctrl C, copy, Ctrl V, eu posso colar no Word, se eu quiser. Se eu fechar aqui, eu não perco. Ela está bem aqui, ó. As 113 pessoas eu posso ver novamente, ó. Está aqui as 113 pessoas. Que estavam naquele horário, às 18 horas e 56 minutos. Então, ela faz de forma bem automática e rápida essa chamada para a gente. Ok? Professora, um momento. Ela salva onde? Ela salva no... Ela salva na área de trabalho, é? Não. Ela salva aqui. Aqui nesse local que ela me abre, né? Se eu só fechar aqui de novo, ó. Vou fazer de novo, certo? A chamada. Vou aqui em pessoas. Vou lá para cima porque ele percorreu toda a lista. E clico aqui, ó. Save atentos. Porque eu já instalei a minha extensão. Com aquela extensão que eu mostrei para vocês naquela aula passada, né? Eu vou clicar de novo. Aí vocês percebam que ela está percorrendo toda a lista de pessoas. Vou dar até a última. No caso aqui, como a gente tem muita gente, ela vai demorar um pouquinho para abrir, né? Mas ela vai já abrir. Pronto. Percorreu todo mundo. E agora, automaticamente, ela vai me abrir uma página. Não fui eu que abri. É a extensão mesmo que vai já abrir, né? A pessoa deve estar processando lá as pessoas. Que estavam com a gente. E ela vai me abrir uma página automática. E aí, nessa página automática, eu escolho para onde que eu quero guardar essa frequência. Ok? Ela não salva nada no meu computador. Só se eu decidi salvar. Ela fica lá guardada na extensão da chamada, né? O save atends. Entendido? Eu acho que eu não tinha mostrado a vocês. Eu acho que ainda está aí processando. A chamada. Pronto. Ela abriu essa página automática. Abriu agora. Não fui eu que abri. Clica aqui, ó. Está aqui a presença de todo mundo. Deixa eu ver. Alguém quer entrar. Está aqui a presença de todo mundo. Às 18 horas e 59 minutos. Está aqui todo mundo. Aí, eu posso vir aqui. Selecionar aqui desde o 1 até lá embaixo. Aí, aperto o Ctrl C. Se eu quiser colar aqui no Word. No meu Word aqui, eu já tinha botado um atalho, né? Para ele abrir logo. E colo. Pronto. Está aqui 112 pessoas. Está na chamada. E guardo onde eu quiser. Se eu quiser também, eu já posso gerar automaticamente uma planilha. Está aqui a minha planilha. Que foi abaixada. Uma planilha do Excel. Também é o nome de todo mundo. Eu posso estar salvando em algum lugar. E aí, eu posso fechar aqui. E se eu perder, eu posso vir aqui de novo e recuperar. Porque ela vai ficar gravada aqui. Só se eu excluir, é que ela some daqui. Por exemplo. Ah, eu vou excluir isso aqui porque eu já fiz a chamada. Já botei no sistema. Vou deletar. Mas, se não, elas ficam guardadas aqui. Ok? Aí, eu posso fechar aqui. Que eu já salvei no meu Word, por exemplo. E aí, está a chamada de todo mundo. Estava na reunião. Aí, eu posso definir. Eu com os alunos. Tal hora vai ser a chamada. Fiquem atentos. Fiquem presentes aqui no Meet. Quem não conseguiu estar presente. Depois me dá o nome que eu insiro na lista. Certo? E aí, também a gente viu a outra. Aqui, a contagem do tempo. Aqui, está off. Porque eu não defini o tempo. Mas, se eu ligar. Eu quero ligar. E ele fica processando. Quanto tempo está durando a nossa reunião. Por exemplo. Eu posso definir. Eu quero só 10 minutos de reunião. Quando chegar em 10 minutos. Aqui, vai ficar vermelho. Ok? E aí, por fim. A gente gravou. Não foi a reunião. E eu disse que ia mostrar como é que ela chegava, né? Pronto. Aqui, está gravando. Eu gravei a reunião. Aí, eu parei. Aí, eu vou no e-mail. Como essa reunião eu agendei lá no e-mail do Henrique. Então, vai estar no e-mail dele. No e-mail Henrique. E aí, ó. Nossa reunião foi. Lá no dia 23. Foi de fevereiro. Foi um mês. Uma semana passada. E aqui, eu clico. E bem que eu vou abrir no drive. E a minha reunião vai estar aqui no meu drive. Aqui ela, ó. Posso até dar o play. Então, eu vou iniciar uma nova gravação. E aí, da mesma forma. Aí, deu play, por exemplo. Eu posso dar uma olhada. E aí, como é que eu vou mandar isso para o meu aluno? Ou como é que eu vou botar isso no Classroom? Né? Na plataforma. Eu vou bem aqui nesses três pontinhos. Mais ações. E clico na opção compartilhar. Quando eu vou aqui em compartilhar, aqui é o nome da pessoa que é o proprietário, porque foi ele que agendou a reunião. Aqui embaixo, nesse segundo retângulo, aqui tem dizendo. Qualquer pessoa na internet com esse link pode ver. Então, se eu copiar o link e distribuir para qualquer pessoa, qualquer pessoa pode estar lá vendo essa reunião que a gente fez. Ou eu posso alterar, não. Eu quero, por exemplo, que só quem está relacionado à prefeitura de pacotinho tenha acesso a essa reunião. Então, pronto. Então, qualquer pessoa na secretaria de pacotinho vai ser um leitor. Ou por que leitor? Porque se eu botasse ela como editor, qualquer pessoa podia apagar sem querer a gravação. E aí a gente não ia ter mais acesso a essa gravação. Qualquer pessoa sem querer podia apagar e o arquivo ia sumir. Então, é melhor deixar somente você como editor. E qualquer outra pessoa que queira ver a gravação, ela vai só ser uma leitora. Ou seja, ela só vai assistir a aula, por exemplo. E eu também não quero que ela fique comentando de tempo em tempo, dentro da aula, por exemplo, inserindo um comentário. Ela vai ser só leitora, vai só assistir a aula. E depois ela pode tirar as dúvidas. Então, deixa como leitor. E aí copiar o link. E aí eu posso estar distribuindo esse link. Ah, posso distribuir aqui com vocês. É só CTRL V aqui, colher aqui. Posso estar distribuindo aqui com vocês. Podia colocar lá no Classroom, em qualquer lugar. Porque aqui é um link. Então, ele vai abrir quando eu distribuir lá no WhatsApp com alguma pessoa. Elas vão poder olhar esse link. Entendido? Alguma dúvida? Então, sempre que chegar a gravação, você clica aqui e abre ela no Drive. Aí você vai ser encaminhado com a página do Drive. E vai aqui nesses três pontinhos. E aí tem a opção compartilhar. Eu quero compartilhar essa gravação. Com quem? Com todo mundo que está no meu domínio. Ou seja, vocês vão ter um e-mail institucional, né? Um e-mail que só entre vocês, qualquer pessoa com link vai poder compartilhar esse vídeo. Entendido? Se eu botar para qualquer pessoa, então qualquer pessoa com link pode acessar. E se eu botar restrito, somente pessoas que eu adicionar. Se eu botar restrito, então eu vou ter que ir adicionando aluno por aluno. Para saber qual aluno vai ter acesso à gravação, certo? Se eu botar prefeitura ou, no caso, domínio, né? Que é quando for criado os e-mails de vocês. Vocês podem estar compartilhando com o e-mail domínio e mandando para o aluno. Esse link. Cada gravação, ela tem um link diferente. Então, se eu dou um link, esse link é só dessa aula. O aluno não vai ver a outra aula, ele vai precisar de um outro link diferente. Para poder ver as outras aulas. E sempre deixar como leitor, para que a pessoa não coma o risco dela apagar o vídeo. E aí, ah, meu Deus, eu vou ter que fazer de novo essa aula, sem querer alguém apagou o vídeo. E o vídeo sumiu e ninguém mais tem esse vídeo. Então, sempre deixe as outras pessoas que você vai compartilhar como leitoras. E você vai compartilhar. Ok? Alguma dúvida até agora? Tudo certo? É, professora. Essa extensão que você fala, a gente já tem ela no computador? Ou tem que... Tem que instalar essa extensão. Esse que tem perto dos favoritos, é? Isso, bem que são as extensões que eu tenho, por exemplo. Esse que tem uma carinha, esse que tem a coruja, é o que faz a chamada automática. Eu, no meu computador, não tenho essas extensões. Pronto. Então, você tem que instalar, você vai lá no Google Web Store, que é a loja do Google. E pode estar selecionando alguns aplicativos, algumas extensões que você ache legal, que vai facilitar o seu trabalho. Algumas principais por Meet, basicamente, é essa que faz a chamada automática mesmo. E caso você queira um contador de tempo para alguma coisa. Em geral, basicamente, essas duas são as principais, certo? Ok. A quem trabalha no Meet. A outra extensão, a outra também aqui, desses três pontinhos, que muda a tela atrás, faz o plano de tela, a minha também não tem. Aí também tem que mandar instalar isso? Não, ela já vem automática. Talvez não tenha atualizado a tua conta, para que tenha, mas ela já é automática. Ela não é extensão, essa do plano de fundo. Ah, no fundo. O meu também não tem, meu computador, nenhum dos dois. Pronto. Ela não é extensão. Ela já vem no próprio Google Meet. Certo? Precisa atualizar isso. É, talvez eles não atualizaram todos os e-mails que existem, ainda devem estar atualizando para aparecer para as outras contas, né? Porque teve uma grande demanda do Meet, eu acho que quase multiplicou por 10 a quantidade de pessoas que começaram a usar a partir dessa pandemia, né? Porque nem era muito conhecido, né? Certo, Antônia? Ok. Pronto. E aí, então, como é que a gente pode estar agendando, né? De forma organizada, essas nossas aulas, né? Que a gente vai querer dar, né? Então, a gente vai usar o Google Agenda. Como é que a gente usa o Google Agenda? Se você tiver com o seu e-mail aberto, por exemplo, e você vê aqui esses, tipo um quadradinhozinho com uns pontinhos, né? Ele é chamado do Google Apps. Você clica nele e vai aparecer as principais ferramentas do Google que você mais usa. Por exemplo, essas aqui são as que eu mais uso. Por exemplo, em alguns o Google Apresentação pode estar lá embaixo, porque talvez você use um pouco. E eu também posso estar organizando. Ah, eu quero que o Google Agenda fique aqui por cima. Então, basta eu clicar nele. Por exemplo, aqui, ó. E eu posso estar arrastando ele para alguma de outras posições que eu queira, certo? Se eu quiser abrir ele, eu clico nele. Pronto. Abriu aqui meu Google Agenda. Então, isso aqui é meu Google Agenda. Ele pode vir aqui nesse formato. Se você notar, tem tipo aqui, ó, um painel lateral, que eu posso estar expandindo ele ou ocultando ele. E da mesma forma aqui, eu posso estar adicionando alguma coisa à minha agenda. Então, vamos ver o que é. Isso aqui é o Google Agenda. Aqui tem um menu, aqui na lateral, que também aparece e desaparece, ó. Então, se não estiver aparecendo, não se assuste. É só clicar aqui que ele vai aparecer. E da mesma forma, se essa barra lateral está aqui aparecendo e se ela sumir, é só clicar aqui nesse cantinho, que tem esse tracinho, que ela volta a aparecer. Então, isso aqui é basicamente o formato aqui do Google Agenda. Google Agenda. Ele está mostrando hoje. Hoje, 2 de março. Essa seta, eu posso ir para o mês anterior. Aqui está em março. Eu posso ir para o mês de fevereiro. Voltando, eu posso ir para outro mês, aqui nessa outra seta. Março, posso ir para abril, maio. E por aí vai. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela aqui de março. E se você notar aqui também, eu tenho um calendário aqui do lado, ó. Com os dias, certo, que eu posso também ir dando uma olhada para me ajudar. Eu tenho aqui, tanto aqui também. Ele pode aparecer no formato de mês, que eu botei para aparecer todo o mês de abril. Se eu clicar na seta, ele vai aparecer todo o mês de março, de maio. E por aí vai. Se eu clicar, eu posso ver só o dia. Então, ele vai mostrar só o dia de hoje. Aqui é o dia de hoje. O que foi, por exemplo, que eu fiz. Ah, eu dei aula. Por exemplo, aqui ele está na segunda, né? Vou botar aqui na terça, que é o dia 2. E aqui estava clicado aqui no dia 1, ó. Dia 2, ele vai mostrando cada dia. 5, 6. Isso aqui é por dia. Eu posso olhar por semana. E ele vai me mostrar a semana em específica. Ele também me mostra o mês como um todo, para eu ter uma visualização do que é que eu tenho que fazer nesse mês. Ele também me mostra por ano. E aí exibir todo o calendário. Eu escolho um dia em específico. Dia 13 de julho. E aparece aqui o que é que eu tenho no dia 13 de julho. Dia 11. E por aí vai. Isso é o ano. E eu também posso selecionar 4 dias em específico. Terça, quarta, quinta, sexta. Ou segunda, terça, quarta, quinta. Em geral, a gente pode deixar ele definido. Ou o mês, que me permite ver melhor como é que está distribuído o meu mês, por exemplo. Certo? Até agora. Então, se aparece algo diferente daqui, é porque está numa dessas configurações. Então, ou está por dia, ou está por ano, ou está por mês. E aí você vem aqui e ajusta como quer. Ok? Alguém ferrou alguma pergunta? Ou tudo certo? Pronto. Professor... Oi. Boa noite. Boa noite. De que forma nós seremos avisados desse agendamento? Pronto. Então, vamos, por exemplo, fazer um agendamento, certo? Vamos dizer que a aula da escola começa dia 8 de março. Eu clico aqui, no espaço em branco aqui do dia 8, em qualquer lugar. Cliquei. Aí ele me pede, adicione o título e horário. Então, eu vou dizer que no dia 8 de março eu tenho a aula de matemática. No oitavo ano B, por exemplo. Então, a minha aula de matemática vai ser no oitavo ano B, na segunda-feira. Mas vai ser na segunda-feira, o dia todo, de segunda a segunda, tipo, o dia todo. Ou eu posso adicionar um horário específico. Ah, eu vou adicionar um horário. Não é o dia todo. O meu horário vai ser, por exemplo, a minha aula vai começar às sete e meia. E ela termina nove horas. Porém, se eu observar aqui, eu agendei para a noite. Porém, minha aula é de manhã. Então, eu só configuro aqui. Ele está distribuído aqui em AM pela manhã. Aqui já ajustou automaticamente até oito e meia. Por exemplo, minha aula é de sete às oito e meia. E aí, eu posso estar dando uma olhada se eu botei de manhã mesmo. Ou se está pela noite. Se está PM. Pronto. Minha aula é esse. Esse é o horário. Essa aula, ela não se repete. Ou seja, eu só dou essa aula nesse mês todo e pronto. Nesse ano todo e pronto. Não. Ela vai se repetir. Ela vai se repetir todos os dias. Ela vai se repetir toda semana. Ou seja, toda segunda eu tenho essa aula nesse horário. Ou é todo mês. Ou é todo ano. Ou é todo dia. Ou eu posso personalizar. Pronto. A minha aula vai ser segunda, quarta e sexta. Sempre nesse horário. Ela vai terminar. Sim, ela vai terminar. No final do ano. Então, eu boto aqui a data. Vai terminar. Vou mexendo aqui, ó. Sei lá. Vai terminar no dia... 23 de dezembro. Concluir. E ela se repete a cada semana. A cada uma semana ela se repete. Não é a cada duas semanas. Sim, cada semana. Se eu botar um dois, então, a cada duas semanas ele faz essa repetição. Não. É toda semana. Concluo. Então, aqui está definido. Segunda. Próxima segunda, oito de março. De sete às oito e meia. Eu tenho aula no matemática do oitavo ano B. De sete às oito e meia. E essa disciplina sempre é segunda, quarta e sexta. Até dezembro. Até o final do ano. Vai ter convidados? Aqui eu posso estar adicionando a lista dos meus alunos. Então, eu acho que também... Eu acho que vai ser criado, talvez, um e-mail institucional para os alunos. E aí você pode estar adicionando os e-mails dele aqui. E aí, por que que isso é bom? Porque eu estou convidando eles. Então, quando eles aceitarem esse convite, eu não preciso ficar autorizando eles ficarem entrando toda vez que alguém quer entrar numa reunião. Por exemplo, alguém quer entrar agora. Se eu tivesse colocado esse e-mail no meu agendamento, eu não precisava ficar permitindo a entrada dela todo o tempo. Certo? Já que ela já é uma convidada. Então, eu posso estar adicionando aqui a lista dos alunos uma única vez. Já que eu botei esse evento para se repetir sempre. E aí eu adicionaria aqui o e-mail de todos os alunos. Vai ser no Meet essa reunião? Vai sim. Então, eu clico aqui em adicionar a videoconferência do Meet. Quando eu clicar, ele já me gerou esse link. E esse link vai ser o link que eu sempre vou usar para essa turma do oitavo ano B. Esse link nunca vai mudar. Vai ser sempre esse link. Então, o aluno pode anotar em algum lugar esses últimos códigos, por exemplo. Esses dez últimos, né? Para ele não perder e para ele não ficar perguntando, professor, qual o link? Professor, qual o link? Aí você é o mesmo. É o mesmo de sempre. É sempre esse link. E aí, se eu clicar aqui nesse, nessa engrenagem, ainda eu posso ver outras configurações. Que outras configurações? Ele diz o seguinte, se eu desmarcar essa opção, o que é que acontece? Quem criou a reunião, no caso de vocês, professores, tem que estar primeiro na reunião. Ou seja, o aluno só entra na sala quando o professor chegar. E aí, só os convidados podem participar sem pedir, que são as pessoas que você adicionar os e-mails. Então, elas vão entrar normalmente, sem precisar você ficar autorizando a entrada dela. Quem não tiver nessa lista, vai precisar pedir para participar. E aí, você vai ver se essa pessoa é realmente meu aluno. Não, não é. Então, nega a entrada dele. E da mesma forma, ninguém pode entrar de forma anônima. Ninguém pode, tipo, chegar e entrar na sua reunião sem você saber quem é essa pessoa, né? E só os organizadores podem ligar para os participantes. Isso aqui é para, no caso, os Estados Unidos e Canadá, que tem essa opção. Então, se eu deixar desmarcado, significa o quê? Que o meu aluno só entra quando eu chegar na sala. Se eu não estiver lá, eles não entram. Se eu deixar marcado, o aluno pode entrar, mesmo eu não estando dentro da sala de aula. Ok? Então, em geral, é melhor deixar desmarcado. E somente quando eu entrar, eles podem entrar. Porque se eles entrarem, eles podem ficar assistindo o vídeo, por exemplo, já que eles têm a opção de compartilhar a tela, né? Então, em geral, é melhor deixar desmarcado. E o aluno só entra quando o professor chegar, por exemplo. Salve. Entendido até agora? Alguma dúvida? Estou tudo certo. Professora? Ah, diz. Como eu faço para marcar duas reuniões no mesmo dia? Pronto, vou já mostrar. Quando a gente terminar esse, eu mostro, certo? Mas é do mesmo jeito. Ah, ok. Do mesmo jeito. Você só vai mudar o horário, o nome da reunião, mas faz do mesmo jeitinho. Se fosse uma reunião, sei lá, presencial, podia adicionar um local, adicionar descrição ou anexos. Então, por exemplo, se a minha aula eu quero que os alunos leiam alguma coisa, e eu posso também deixar uma mensagem. Bom dia, gente. Tudo bem? Aí eu boto segue em anexo um texto para leitura. É como se eu estivesse escrevendo um e-mail aqui nessa parte. Bom dia, gente. Chegue e anexo um texto para leitura. E eu vou aqui adicionar anexo. E eu posso pegar do meu drive, pegar de algum lugar esse meu anexo. Ah, vou anexar isso aqui. Seleciono. E pronto. Já está aqui anexado, por exemplo, uma construção no Jamboard. Mas aqui embaixo, eu posso definir aqui, quando eu clico aqui no meu nome, que cor. Eu quero que fique cores diferentes. Eu posso dizer que todo mundo do oitavo ano vai ter uma cor vermelha. Quem estiver no sétimo ano vai ter uma outra cor verde. Para que eu consiga diferenciar. Vou botar aqui vermelho. Eu posso definir que nesse horário eu estou ocupada. Ou seja, eu estou dando aula. Eu posso, por exemplo, deixar que alguém possa ver, né? Deixar pública a minha agenda. Por exemplo, o coordenador pode ver, por exemplo, a minha agenda. Com as minhas aulas. E aí ele pode marcar uma reunião. Ele vai saber que horas que ele pode marcar uma reunião comigo. Porque como está pública, ele pode definir um horário de reunião comigo. Fora do horário que eu não tenha aula. Ou eu posso deixar particular e ninguém pode ver minha agenda. Por exemplo. Posso deixar público ou particular. Eu quero que me avisem da minha aula. Dez minutos, quinze minutos, cinco minutos. Uma hora antes. Você pode definir aqui. Ou personalizar. Se quiser outras opções, né? Se quiser nove minutos. Porque aquele só dá... Números aqui cinco, dez, quinze, vinte, trinta. Eu posso botar trinta e cinco. Ou então vou em personalizar e boto aqui trinta e cinco. Concluir. Só que para que ele me avise, eu tenho que ter instalado no meu celular o aplicativo do Google Agenda. Porque ele vai me exibir uma notificação no celular, tipo um despertador. E vai ver o título. Ó, a aula, tal horário. Daqui a pouco é só a aula. Aqui eu tenho mais opções. Se eu clicar, vai me abrir uma tela maior. A gente já viu isso. Já colocamos tudo aqui. E aí a coisa nova que aparece é aqui. Os convidados. Quem eu convidei. Que foi meus alunos. Que eu fui adicionando aqui. Eles podem convidar outras pessoas? Não. Porque a aula é só para eles. Eles podem ver a lista de convidados. Se eu quiser deixar, posso deixar. Se não, não. Quero que ninguém veja. O meu de ninguém. Desmarco. E eu também não quero que o convidado modifique o evento. Alguém quer falar? E eu não quero que o convidado modifique o evento. Então, aqui eu desmarco tudo. Só eu convido as pessoas. E só eu vejo os e-mails de quem eu convidei. E aí eu posso, por exemplo, o salão. Professora. Oi. Os convidados também são avisados. Cinco ou dez minutos antes da aula. De dar início à aula. Se eles tiveram o aplicativo, sim. Certo? E aí também vai ser enviado para eles um e-mail. A partir do momento que eu marco a reunião. Eu salvei aqui. Se eu tivesse colocado alguém. Ia chegar automaticamente um e-mail. Perguntando se a pessoa quer ou não participar dessa reunião. Certo? Até agora. Então, eles são avisados. Na hora que o professor cria. E se eles tiverem instalado o aplicativo. Eles vão ser avisados. De que a aula está perto de começar. Tipo, uns dez minutos antes. Por exemplo. E aqui, ó. Tá vendo? Sétimo ano. Tá vendo que ele criou, ó. Na quarta, na sexta, na outra semana. Na outra semana. Na outra semana. Ela criou isso a todos os meses. Até julho. Porque não tem como eu... Ah, eu quero que se repita. Até dezembro. Não tem como eu excluir o mês. Por exemplo. Junho, julho. Até dezembro. Até o dia que eu marquei. Que foi o dia o quê? Aqui, ó. Vinte e dois. De dezembro. Eu tinha botado até o dia vinte e três. Só que dia vinte e três é quinta. E as minhas aulas é programada. Segunda, quarta e sexta. Então, tá aqui. Segunda, quarta, sexta, terça e quinta. Ele não colocou a aula nesses horários. Porque eu programei. Pra ser segunda. Ser quarta. E ser sexta. Até o dia vinte e três. Só que vinte e três é quinta. Então, o último seria vinte e dois de dezembro. Ok? Essa parte? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, vamos voltar lá pro nosso mês. De março. Esse aqui foi o primeiro, né? Que eu programei. Eu posso editar o meu evento? Ah, eu errei aqui alguma coisa. Então, clica aqui nesse lápis. Que foi que eu fiz? Eu cliquei aqui em cima. Clico. E aparece aqui o evento. Eu vejo vale. Eu botei o horário errado. Era ajeitar isso aqui. Então, clica aqui nesse lápis. E eu vou e edito. Ah, não. Meu horário é até nove. Me confundi. E salvo. E aí, ele pergunta. Você quer salvar só esse evento? Ou você quer salvar esse evento e os próximos? Esse e os próximos. Porque eu errei. No primeiro, eu quero que se replique também com os próximos. Até nove horas. Ok. Então, salvou. Por exemplo. Ah, dia 10. Meu Deus. Eu tô doente. E eu não vou poder dar aula. E agora. Mas o professor disse que podia dar a minha aula. Então, apenas no dia 10. Eu clico aqui nesses três pontos. E vou aqui lá embaixo. Alterar proprietário. Ou seja. Eu vou dizer que no dia 10. Eu não vou ser o proprietário da sala. Vai ser o professor que vai me substituir. Altero o proprietário. E boto o e-mail do professor. Que vai dar essa aula pra mim. Por quê? Porque eu alterando o proprietário. Ele vai ter as mesmas funções que eu. Os alunos só vão poder entrar. Quando ele entrar. Ele vai compartilhar a tela. Vai ter as mesmas funções do professor da turma. O único problema é que eu tô doente. Eu não vou conseguir dar aula nesse dia. E eu não quero criar um novo link. Eu quero que os alunos fiquem normalmente. Apenas o professor que vai ser mudado. Então, exatamente nesse dia 10. Que eu tô doente. A aula vai ser dada pela Marina. E aí eu botaria aqui o e-mail da pessoa. Que vai me substituir. Então, eu fiz isso como eu cliquei nesses três pontos. E lá embaixo tem a opção alterar proprietário. E aí eu boto o e-mail da pessoa. Que vai ser o proprietário da sala. Nesse dia 10 de março. Entendido? Alguma dúvida até agora? Tudo certo? Então, eu posso estar alterando o proprietário. De uma sala. Caso eu esteja doente. Ou tenha acontecido alguma coisa. E algum professor vai me substituir. E eu quero que os alunos fiquem entrando pelo mesmo link. Não fiquem se confundindo com links. Fiquem usando o mesmo link. Ok? E aí, de novo, nesse dia, na mesma gente, segunda, quarta e sexta, eu tenho a aula do sexto ano. Eu clico novamente em qualquer região. E vou criar outra agenda. Vai ser agora a aula de matemática no sexto ano C. Vai ser na segunda. Só que essa aula é de tarde. Essa aula é às uma hora da tarde. Então, eu vou botar PM, né? É uma hora da tarde. E termina três horas da tarde. E ela se repete? Sim, vai se repetir de novo. Como que ela se repete? Vai ser toda segunda, quarta e sexta. E ela termina lá em dezembro. Lá no dia 23 também, de dezembro. Então, eu boto aqui em 23. Com o clube, vai ser no Meet? Vai. Vai ter convidado? Adiciono os alunos. Eu quero entrar. Eu quero que os alunos entrem só quando eu estiver na sala. Então, eu vou aqui e desmarco essa opção. Eu tenho que estar primeiro. Eu tenho que entrar primeiro na reunião. Para que depois os alunos entrem. Salve. Vai ser no Meet. Isso aqui é o outro link. Não é o mesmo link do oitavo ano. É outro link. Eu vou mudar a cor. Vou dizer que é uma cor verde. Vai ser me avisar dez minutos. Eu posso colocar uma descrição. Posso colocar um anexo. Posso colocar um link do YouTube. Algum vídeo para eles assistirem antes. E salvo. Então, está aqui. Eu tenho duas turmas agora. Eu tenho duas reuniões no Meet. Uma com o sétimo ano. Oitavo ano. De manhã. E outra. Com o sexto ano. Pela tarde. A partir das uma hora. E eu posso ir adicionando. Outras aulas que eu tenha. Por exemplo. E lembrando aqui. Aqui é um link. Termina com CVF. E já o link aqui do sexto ano. É outro link. Termina com J. O. R. É outro link. E esse link. Ele vai ser usado em todo semestre. Então, você pode estar pegando aqui. E mandando para os alunos dizer. Guardem esse link. Vai ser eles sempre. E não percam. Alguma dúvida até agora? Tudo certo? E aí? Nenhuma dúvida? E aí? Pronto. Eu vou criando. Outras. Reuniões. Agendando. E aí? Vou formando o meu calendário. Repara que aqui do lado. Minhas agendas. Ele já está configurado. Com todas as minhas turmas do Classroom. Então, a minha turma de edificação. Vai aparecer na cor. Laranja. Minha turma de informática. Vai aparecer na cor verde. A minha turma de mecânica. Vai aparecer nesse azul. Telecom. Vai aparecer aqui nessa outra cor. Então, aqui na minha agenda. Eu consigo ver. Por exemplo. Se eu for lá para o mês de. Está aqui no mês de novembro. Atividade. É um trabalho. Eu passei um trabalho. Está de preto. A minha turma de optativa. E eles têm que entregar até esse dia. Então, também posso estar vendo as atividades que eu passei no Classroom. Para os alunos. No caso, como as minhas disciplinas. Semestre já acabou. Por isso que aqui não aparece mais nenhuma disciplina aqui para mim no mês de março. Porque o semestre para a gente vai começar a partir do dia 15, né? E aí eu ainda vou agendar minhas turmas, por exemplo. Eu não tinha nada agendado. Ok até agora? Então, ele é integrado com o Classroom. Então, toda atividade que você passar no Classroom para o aluno. Vai aparecer aqui para você ver até quando é a duração dela. Dessa atividade. Ela também fica marcada aqui no Google Agenda. E você também pode estar marcando reuniões pontuais com alguma pessoa, com um coordenador. E aí vai clicando aqui. E vai agendando uma reunião qualquer. Dando um título, reunião com um coordenador. E vai ser pelo Meet. E eu salvo, por exemplo. E se eu ver que eu fiz algo errada, não. Já fizemos essa reunião. Não vai ter mais. Clico nela. E apago, por exemplo. Excluir o evento. Então, ele foi excluído. Ok? Tudo certo? E aí, ó. Quando eu clico aqui nessa configuração do meu Google Agenda. Vou aqui em configurações. Se para você estiver aparecendo em inglês. Em outro idioma. É aqui que vocês ajeitam. Você selecionou um idioma em inglês. Por exemplo, se estiver aparecendo em... Se estiver em inglês. Vou botar aqui. Um outro idioma qualquer. Vou voltar aqui para a minha agenda. E eu não estou entendendo nada nela. Está aqui em outro idioma. Como é que eu ajeito esse idioma? Então, eu vou aqui. E vou aqui em configurações, né? Na engrenagem. Ele mudou até... Alternou até a disposição, né? Vou aqui em configurações. E vou e mudo para o idioma que eu quero, né? Aqui no carro agora eu nem sei mais. Cadê ele? É agora. Ele alternou. Foi tudo aqui. E eu vou e volto para o português, né? Que é o que eu quero. Português, brasileiro. Então, eu volto aqui para ele atualizar. Então, pronto. Ele voltou para o idioma. Então, aqui na configuração, eu posso estar definindo o idioma. Se estiver em inglês, espanhol, eu boto aqui em português. Eu posso alterar o formato da data. Eu quero que apareça o primeiro dia, ano, dia, mês e ano. Quero esse formato. Ah, eu me confundo nesse horário de AM e de PM. Eu não sei o que é, não. Quero que fique normal. 13 horas, 21 horas, 14 horas. Então, eu boto o formato de 13 horas. E aí, os horários aqui, quando eu voltar, vai aparecer agora. 10 horas, 13 horas, 13 horas. Não está mais naquele formato AM e PM, por exemplo. Alguém perguntar algo? E aí, voltando aqui na configuração. Eu posso exibir um outro fuso horário, mas isso se eu estiver fazendo reunião com pessoas de países diferentes, né? Posso colocar um relógio mundial. Aí, eu posso aqui mostrar o horário. O relógio. Então, o relógio, ele vai aparecer bem aqui para mim. Ele aparece aqui nesse canto. E aí, eu posso estar configurando o evento que já está configurado. Eu posso definir como eu quero visualizar. Como eu quero visualizar a minha agenda. Oi? Alguém quer falar? Eu posso visualizar a minha agenda? Não, eu só trabalho na semana. Então, eu quero que a minha agenda só apareça de segunda a sexta. No meu caso aqui, ela aparece de domingo a sábado. Não, eu quero só que bote meus horários mesmo de trabalho, que é de segunda a sexta. Então, eu vou aqui na configuração, eu vou aqui na configuração, não quero mostrar fim de semana. Eu posso mostrar os eventos que eu recusei, que eu não fiz parte, né? E eu quero que a minha semana comece na segunda. Eu quero que mostre de segunda a sexta. E eu quero que mostre os cinco dias. Segunda a sexta. E aí, quando eu voltar aqui, ó. Ele só me mostra de segunda a sexta. E os eventos que eu tenho. E não me mostra os... Na semana, por exemplo. Ok? Néu fúrido, não, né? Aí, é basicamente as configurações as principais. Que a gente está trabalhando aqui no Google Agenda. Alguma dúvida? Pergunta? Tudo certo? E aí, também, aqui, ó. Tarefas. Eu posso, por exemplo, estar definindo algumas tarefas que eu tenho que fazer nesse dia. Ah, eu tenho que elaborar atividade. Eu tenho que fazer uma prova. Eu tenho que me reunir com os professores da área de exatas. Pronto. Eu tenho que fazer essas tarefas essa semana toda. E aí, eu posso ir adicionando as tarefas que eu tenho. E, se eu clicar aqui, significa que eu já concluí ela e ela vai desaparecendo. Então, aqui, eu posso adicionar uma lista de tarefas que eu tenho que fazer. E fica salvo aqui na minha agenda. E eu vou e me lembro o que é que eu tenho que fazer, por exemplo, nesse mês ou num dia específico. Então, eu vou aqui na opção adicionar uma tarefa. Se eu clicar aqui nesses três pontos, eu posso ordenar por data. Por exemplo, eu posso deixar ordenada por data. E vou e adicionar alguma data para que eu tenha que realizar essa tarefa. Por exemplo, eu vou fazer uma prova. Eu clico aqui nesse lápis. E eu digo que eu tenho que fazer essa prova até o dia 10. até as 10 e meia e botem ok. Então, pronto. Eu tenho que me lembrar que está bem aqui, ficou bem aqui. Está vendo que apareceu bem aqui. Fazer uma prova. Hoje é dia 2 e eu tenho até o dia 10, até 10 e meia para fazer essa prova. Pronto, se eu concluir, se eu fiz essa prova, eu clico aqui e vai aparecer tipo um certo. Pronto, já a prova já foi feita, já foi concluída. Então, aqui eu posso estar adicionando tarefas que eu tenho que fazer e cumprir um determinado prazo. Aqui já foi riscada para que eu lembre que eu já concluí essa tarefa. O que é que eu tinha que fazer já foi concluído. E aí eu posso estar adicionando diferentes tipos de tarefas que eu tenho que fazer para o mês de março, por exemplo. E definir um prazo para essa tarefa. E à medida que eu for concluindo, eu vou clicando aqui. E ela vai sendo riscada para saber que eu já cumpri esse planejamento que eu tinha feito. Então, além de eu marcar essas reuniões para as minhas turmas, eu posso estar executando tarefas que eu tenho que fazer. E para isso, basta eu clicar aqui nesse menu aqui, lateral, né? E não está aparecendo, é porque está oculto, clico e vou aqui nesse ícone tarefas. E aí eu posso, então, adicionar uma tarefa, uma tarefa reunião. Tipo, eu vou botar uma tarefa que eu tenha. Eu tenho que fazer o agendamento de uma reunião. E eu clico aqui no lápis, editar. Ah, eu tenho que fazer isso até o dia 24, porque a reunião é dia 25. Então, eu posso fazer isso, vou dizer assim, até 11h30, bota ok. E aqui eu posso voltar. Então, até o dia 24, aqui de março, eu tenho que fazer esse agendamento de uma reunião. E aí que eu posso ir fazendo, adicionando outras tarefas. Pronto, aqui apareceu. Fazer o agendamento da reunião. Então, eu também posso estar aqui me organizando em atividades que eu tenho que fazer. E eu vou só adicionando o dia, o horário, se é uma reunião que eu vou agendar, se é uma tarefa que eu tenho que cumprir até tal prazo. Então, eu posso estar usando aqui essa opção tarefas e estar me planejando. Ok, tudo certo? Dúvidas, perguntas? E aí, cadê vocês? Estamos aqui, professora. Todo mundo atento. E aí, quem é? Cadê um voluntário para a gente criar um agendamento de uma reunião? Quem se voluntaria para compartilhar a tela e fazer esse agendamento para a gente ir vendo? A professora Zinha está perguntando, professora Kiara, se dá para fazer isso pelo celular. Sim, você baixa o aplicativo do Google Agenda e também pode fazer pelo celular. E aí, quem vem fazer esse agendamento? Quem tem esse computador que consegue ser voluntário aí, para a gente acompanhar o passo a passo aí de vocês criando um agendamento? Vamos lá, vamos tentar aqui. Primeiro, compartilhe sua tela aqui no Meet para a gente ir vendo passo a passo. Compartilha sua tela, Rubinho. Pronto. Não está aparecendo ainda aqui para a gente. Pronto. E aí, quem é que vai ajudando aí? O Rubens. E aí, gente, ajudem aí o Rubens, o que é que ele faz primeiro? Eu já tinha feito isso antes, mas não dentro do Meet, né? Eu tinha entrado pelo e-mail lá no início. Peraí, deixa eu tentar aqui. Pronto, e agora? Peraí, deixa a internet aqui para ajudar. Peraí, deixa eu tentar aqui. Puta, aqui está na semana, né? Está na semana, se quiser visualizar, depois pode mudar para o mês, caso queira, né? Pronto, aqui eu cliquei na terça-feira, né? Mais um horário posterior, nove da noite. E aí, eu vou botar aqui, novela, o menino aí que gosta de novela. Nove horas. Nove horas dez. O dia inteiro. Todos os dias, né? Isto. Vou adicionar. Apelo Meet, para assistir todo mundo juntar novela, né? É, aí aqui, compartilha. Não sei se eu posso fazer isso agora. Pode sim. Daqui a pouco a gente vai entrar na sua sala que tu criou. Vou compartilhar. Mas eu cliquei aqui para copiar o link, né? Isto. E aí eu envio esse link por onde? Pelo WhatsApp? Ou até pelo chat aqui do Meet. Pode estar colocando ele também lá. E todo mundo tem acesso a esse link. Para assistirem a novela, né? Mais tarde. Pronto. Link no chat. Quem quiser assistir a novela em mais tarde, nove horas, com o Rubens. Faltou colocar o local aqui, né? Na casa do Zé Carlos. Vou chamar o Zé Carlos também. E aí salvar, né? Pois adicionei o Zé Carlos e adicionar convidados. Tu sabe o e-mail dele? Sei não. Não sei o e-mail dele. Tem na listinha do e-mail, mas não sei de cabeça, não. Pronto. Aqui eu colocaria o e-mail dos meus convidados, né? E salvaria, né? Isto. E agora salva. No caso aqui, adiciona local se fosse presencial. Então, bota direto da minha casa, porque tu criou a reunião e tu quer o proprietário, né? Permita. Bota em Nova York. E aí, na minha casa, acho que alguém já tinha configurado, né? Mas você pode botar o endereço real também, tá? E tu bota uma chamada. Vem um todos. É que eu botei na minha casa, apareceu o endereço, porque alguém já fez isso, né? É. Tu pode botar o endereço real, pode botar, vai ser todo mundo lá na Secretaria de Educação. Ah, tá aí, ó. Pronto, aí tem... Aí, pronto. E aí, tu bota uma descrição. Vem um todos. Deixei comigo a novela. Adicionar descrição. Acho que aí é um arquivo, caso queira adicionar, né? Adicionar uma descrição. Tá, aguenta e coloca. Pode botar uma cor, ou se tu queira. Pode adicionar cinco minutos antes, por exemplo. Todo mundo vai ser avisado, quem tiver baixado o aplicativo. E aí, salvar, né? É, salvar. Então, tu criou aí na tua agenda a novela até o fim. Todos os dias, não foi que tu botou? Foi. Todos os dias. E aí, já tem o endereço. Rua, três de maio, nove horas. Como eu vejo o mês inteiro? E aí, gente? Como é que ele vê o mês inteiro? Ideias? Rubens, lá onde tem o nome Semana. Eu canto direito, hein? Canto direito, assim, mano. Agora é no dia. Pronto. E aí, eu não digo. O Rubens não vai perder a novela, se ele tiver o Google Agenda no seu celular. Dez minutos antes, vai tocar um antes que vem, um espécie de despertador, lembrando ele da novela às nove horas. Ah, já pipoca. Alguma dúvida a mais, gente, que vocês têm? Entenderam? Basicamente, o Google Agenda, vocês podem estar se planejando. Ele mostra feriados, né? O Paixão de Cristo, ele mostra os aniversários de pessoas que vocês têm um cadastrado na agenda. Se não é bom para vocês. Eu tenho que descobrir onde é que eu apago. Não vem todo mundo para cá mesmo. Ideias? Como é que ele apaga, gente? Cheira? Não. Tu clica nesse primeiro que tu criou na teça. Esse primeiro aí, clica nele, em cima do nome Walter. Aí, tu clica aí, exclui. Nessa lixeira. Todos os detalhes, eu clico. Aí, tu quer apagar só essa ou todas? Só essa desse dia, né? É. Ou este dia e os outros seguintes. Este dia. E todos os eventos, sei lá, novela e outras coisas mais, né? Vamos testar. Testa aí todos os eventos. No caso, são todos os eventos relacionados a esse. Podia ser os que já passaram, por exemplo, certo? Esse aqui foi um teste que eu fiz hoje mais cedo. Elas aí não apagou. Por quê? Porque ele só apagou em relação àquele evento. O evento, tu pode apagar ele, o dia, ele e os... Todos, que seriam os que já aconteceram, esse e o próximo. Entendeu? Entendi. Ele não apaga todos os eventos que você fez, só relacionado à novela. Perfeito. Ok. Valeu. Alguma outra dúvida? Tudo certo? A gente já ir finalizando hoje. Tranquilo. Os detalhes a gente vai aprendendo com a prática. Pronto. Perfeito. Então, basicamente, é isso o Google Agenda. Vocês podem estar testando, treinando, alterando. Vocês viram que vocês podem... Se criar um, pode alterar o que foi feito. Se fez errado, pode excluir. Não tem problema. Exclui, faz outro. E aí ele vai facilitar. Por quê? Com o único link, você vai usar ele em toda a sua aula. Os alunos também não vão ficar perdidos qual link eu uso, que link é que eu vou usar hoje. E vocês viram também, caso vocês podem estar alterando a propriedade, né, da aula, caso você tenha doente, vocês podem pedir para o professor substituir e ele vai usar o mesmo link para os alunos não se confundirem com links. Você só vai alterar a propriedade daquele link, daquela reunião. Lembrando que o link da nossa frequência está no chat, tá certo? A gente aprendeu que durante as nossas aulas a gente não precisa mais estar criando formulário para registrar a presença, né? Mas no curso é importante para que a gente tenha um controle de carga horária, de participação de cada um de vocês, tá certo? Então, é interessante que cada um assine. Não deixe de assinar a frequência, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Gostaram da aula? Show de bola. Muito bacana mesmo. Ótimo. E aí a professora vai me mandar o link, não é, professora Chiara? Assim que a gente está aqui do Drive, e aí eu já compartilho com as escolas e as escolas mandam para vocês, tá certo? Para que vocês possam, quando tiverem tempo, ir revisando. Porque tudo, né, a gente precisa praticar. Isso tudo é muito novo para a gente, e aí tudo que é novo nos traz dificuldades, né? Às vezes medo. É normal, é natural. Mas aí a prática, né, como eu disse antes, ela nos leva à excelência. Então, pratiquem, e aí tenho certeza que vocês irão gostar muito. A próxima aula eu tenho certeza que será maravilhosa, né? Porque vai ser sobre o Google Classroom, não é? Que é uma ferramenta importantíssima aí na vida do professor em aulas remotas, não é? Então, a próxima aula eu não tenho dúvida de que será, assim, maravilhosa. Então, a gente conta com vocês, com a participação de vocês, na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 18h30, tá certo? Para a gente continuar com esse aprendizado que fará...